O que é feito daqueles beijos que eu te dei? Daquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas que me fizestes? Não se importando que o nosso amor viesse a morrer Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com uma riqueza que eu nunca tive E se ao meu lado muito sofrestes O meu desejo é que vivas melhor Vai com Deus Sejas feliz com o teu amado Tens aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda te posso ajudar Vai com Deus Sejas feliz com o teu amado Sejas feliz com o teu amado Que ainda te posso ajudar Que ainda te posso ajudar Com o teu amado Bom, o teu amado